E aí, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo seguinte, galera. Hoje vamos ver o que acontece se você oferecer um euro pelo Messi. Mas antes de começar aqui, eu peço que você se inscreva no canal pra você ficar ligado de todas as novidades futuras. Se você gostar do vídeo, deixe seu like e compartilhe o vídeo com seus amigos, beleza? Então, é isso. Bora pro vídeo. Bom, pessoal, antes de começar aqui, eu gostaria de agradecer muito pelo apoio da OneFootball. Eles estão contribuindo muito para o crescimento do canal. E lembrando que a OneFootball é o maior aplicativo de futebol do mundo. Então, se você gosta muito de futebol, você tem que baixar a OneFootball. Basta clicar no primeiro link da descrição. Ele está disponível para iOS, Android e Windows Phone. E é totalmente gratuito. Então, vai lá e aproveite. Bom, pessoal, pra começar essa experiência aqui, eu tive que iniciar um novo modo carreira com o Real Madrid. Que é o clube aqui, né? Que era o clube, aliás, com mais verbas ali. Então, eu resolvi pegar o Real Madrid aqui pra fazermos essa experiência. Primeiramente, eu vou estar negociando diretamente com o clube, como vocês sabem, né? E depois, diretamente com o jogador. Então, sem enrolação aqui, galera, vamos buscar aqui pelo Messi, galera. Vamos tentar aqui propor algumas coisas aqui pro Barcelona, né? E depois negociar diretamente com o jogador. Adicionar a lista na central de transferências. Beleza, vamos lá, galera. Negociar diretamente aqui com o dirigente do Barcelona, sem mais enrolação, beleza? Vamos aqui no Messi propor compra. A princípio aqui, eu estou pensando em propor troca de jogadores, mais a taxa adicional. Que seria mais viável e seria mais fácil, na minha opinião. Obrigado pela presença. Vamos nos sentar. Beleza. Vamos aqui, galera. Propor algumas coisas aqui. Então, vamos lá. Primeiro, vamos decidir que tipo de negócio vamos fazer. Como eu falei, né? Eu vou tentar aqui propor uma troca de jogadores, mais a taxa adicional, né? Isso vai depender do dirigente, galera. Beleza, troca de jogadores. Eu estava pensando aqui, galera, é propor o Benzema, que é meio caro, na minha opinião, galera. Eu acho que ele está um pouco velho, né? Velho não, 30 anos de idade, até que uma idade razoável. Mais 38 milhões de euros. Aliás, dólares, é muita coisa, cara. Então, vamos aqui. Karim Benzema. Acreditamos que você possa se interessar por alguns dos nossos jogadores. Pensamos em trocar Messi por Benzema. O que acha? Na minha opinião, tem uma diferença técnica muito grande aí entre o Messi e o Benzema. Vamos lá. Só vamos considerar trocar o Benzema pelo Messi com uma taxa adicional. Beleza. Logo de cara aqui, eu vou aceitar, cara. Eu nem vou refutar aqui nada. Eu vou só aceitar mesmo. Porque eu não tenho intenção aqui de ficar nesses negócios de dinheiro e tal. Mas vamos lá, galera. Eu estou aqui só para fazer essa experiência mesmo. Eu quero negociar diretamente com o Messi ali. Para ver o que ele fala se propormos ali um dólar. Claro que eu vou tentar negociar as luvas, essas coisas aí, galera. Eu não vou logo de cara oferecer um dólar para ele e acabar com a experiência. Claro que não. Eu vou oferecer algumas luvas, vou oferecer outras coisas ali além do salário. Eu espero que ele aceite. Não sei, cara. As luvas que eu vou ofertar aqui vai ser muito grande. Que bom que finalmente começamos a negociação. Primeiramente, vamos discutir a função do meu cliente no clube. Ele espera ser intocável no time titular toda semana. Exceto em caso de eu não ler direito ali porque foi rápido demais. Mas enfim, eu vou aceitar aqui. Beleza, concordo. Há uma disputa por vagas no elenco. Mas garanto que vou dar ao Messi o tempo de jogo que vocês querem. Beleza. O Messi ficou aparentemente feliz ali, né? Mas enfim. Ok, creio que seja a hora de falar da duração de contrato do meu cliente. Ele espera um contrato de 3 anos. Beleza, eu não vou refutar. Como eu falei, eu vou aceitar todas as oferendas ali do empresário do Messi. Beleza, eu vou aceitar. Claro, é bom para todos. Teremos prazer em oferecer ao Messi o contrato de 3 anos. Beleza, galera. Vamos aqui aceitar todas as coisas que ele disser aqui, né? O cliente não, né? O empresário dele. Desconsiderar a multa decisória. Propor. Eu vou desconsiderar. Vamos para o próximo item. O salário. Ele espera no mínimo 450 por semana. Queremos 4 milhões e meio luvas e 9 milhões e 700 depois de 20 partidos. Caramba, cara. É muito caro esse Messi. Contra a oferta. Editar salário de luvas. As luvas que ele quer é de 4 milhões, galera. Então vamos aqui. Eu vou propor o Messi 24 mil... Tá, 44. Beleza. E aqui eu vou colocar 1 dólar. Belezinha. 0, 0, 0, 0, 1. Beleza. Nossa, eu vou oferecer até mais de luvas porque a verba de salário aumentou muito. Então vamos aqui para 40... 26... Tá bom. 46. Vai. 29... Ah, não. Cara, não estou sabendo nada aqui. Beleza. 19... Cara, estou muito indeciso aqui, mano. Tá. 25 milhões de luvas. Ok. Avançar. Editar bônus. Ele quer um bônus. Tá. Contagem. Eu vou oferecer até mais que isso, cara. Aqui, ó. Valor editar. 20. 19, aliás. 13. Tá bom. Ah, eu não sei se estou sabendo mexendo nisso aí, não. Mas, enfim. Eu viro a oferta. Vamos ver o que eu vou falar. Entendo. Bem, não queremos um impasse. Então, que tal 1 dólar por semana? Queremos 25 milhões em luvas e acho que 13 milhões depois de 25 jogos seria mais adequado. É, galera. Não deu muito bem isso aqui. E não deu, cara. Cara, talvez voltemos a conversar por enquanto. Adeus. Cara, não deu muito certo, galera. Para ser bem sincero, eu já tentei fazer isso aqui algumas outras vezes e teve uma história diferente. Então, eu vou tentar fazer mais uma vez aqui essa experiência, beleza? Beleza? Beleza, galera. Agora, vamos voltar aqui a negociar com o Messi novamente e vamos ver se tem um rumo diferente desta vez aqui. Mas, vale lembrar que agora eu troquei aqui de dólar para euro. Eu não sei se isso vai influenciar aqui na negociação, mas vale ressaltar aqui que eu troquei o dólar pelo euro, beleza? Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui crucial logo de cara. Levando em conta nosso elenco, posso prometer que ele vai ser titular garantido e tem um papel central no decorrer da temporada. Que tal? Eu acho que ele vai gostar, galera. Ótimo. Era isso que queríamos. Meu cliente está satisfeito com a função que propôs para ele. Beleza, galera. Vamos aqui para o próximo item. Vamos lá? Ok. Creio que seja a hora de falar da duração de contrato do meu cliente. Ele espera um contrato de dois anos. Tá, eu não vou refutar. Eu vou aceitar logo de cara aqui. Vamos pular aqui e aceitar a oferta. Claro, é bom para todos. Teremos prazer em oferecer ao Messi um contrato de dois anos. Belezinha, galera. Vamos pular aqui. Meu cliente não pensa em incluir uma multa rescisora no contrato. Espero que esteja de acordo. Claro que estou, cara. Também não queremos colocar uma multa rescisora no contrato do Messi. Beleza. Vamos para o próximo item. O salário que ele espera... Tá bom. Vamos para o próximo item. O salário, ele espera no mínimo 360 por semana de euros, né? Queremos 2.600.000 em luvas e 10.000.000 e blá 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 blá. É contra a oferta, claro, né? Vamos aqui. Editar salário e luvas. As luvas aqui eu vou oferecer um negócio astronômico. Então, logo de cara, eu vou oferecer zero aqui. Zero aqui. E um euro aqui. É de salário, né? Então, vamos lá. Luvas eu vou oferecer, cara, um valor muito alto aqui. Tá. 40, vai. Não, 40 não. 22. Tá. Vou baixar aqui para... 17. 17? Tá bom. Tá bom assim. Avançar. Editar bônus. As partidas aqui, ó. Nossa, eu vou oferecer uma coisa muito boa para o Messi aqui, cara. Aqui... Tá bom. 15? Até mais. Tem que oferecer mais? Não, só 15, né? Beleza. Enviar a oferta. Entendo. Bem, não queremos um impasse. Então, que tal um euro por semana? Queremos 17 milhões em luvas. E acho que 15 milhões depois de 5 jogos seria mais adequado. Podemos fechar negócio se vocês pagarem o meu cliente um salário semanal de 340 mil euros. Como luvas, que tal 7 milhões e 900? E podemos continuar negociando sem bônus por partida. Olha só. Teve um rumo diferente em relação a outra, galera. Tá. Editar salário de luvas. Ele ofereceu 7 milhões? Ele não quer bônus, né? Pelo que eu lhe li. Eu esqueço das coisas rápido, cara. Aqui, salário. É um euro, cara. Então, vamos aqui, ó. Um, tá bom. Um euro. Belezinha. Ó, vou oferecer mais aqui, galera. Já que temos uma velha muito alta ali. 33 milhões de... 30 milhões, né? É, isso aí mesmo, cara. Eu sou muito boa, cara. Tá, enviar a oferta. Desculpa, mas esse é o máximo que podemos oferecer. Tá. Eu acho que ele vai recusar de cara, cara. Vamos ver aqui se tem um rumo diferente. Vamos ver o que ele vai falar. Meu cliente quer muito jogar aqui e está disposto a reduzir pedido para 370 por semana. Como o Luvas, que tal 15 milhões e 900? Agora o Messi quer jogar no Ramadri, cara. Nossa, a história teve um rumo muito diferente aqui, cara. Editar, salário e louvas. Estamos fazendo jogo duro aqui, cara. Vamos oferecer mais uma verba aqui, ó. É, zero aqui. E 16 milhões. Até mais um pouquinho, cara. Tá, 110. Aqui o salário. É um euro, né? Se você quer muito jogar aqui, então jogue por um euro, cara. Ó, vou oferecer 43 bilhões, cara. É muita coisa para ti, Messi. Trabalhamos muito nas negociações e estamos ansiosos para que o Messi venha. Mas esse é o salário mais alto que podemos oferecer. Eu acho que ele vai refutar, ele vai embora. Eu não tenho certeza, cara. Mas a história teve um rumo muito diferente, cara. Nossa, eles estão tipo, cara... Podemos fechar um negócio se vocês pagarem, meu cliente, o salário seminal de 430, como luvas, que tal 10 milhões. Nossa, tem um... Nossa senhora, cara. Que difícil. Contra a oferta, editar, salário e louvas. Eles querem 10. Tá bom. Eu quero que vocês aceitem minha proposta de 1 euro, cara. 1 euro, 1 euro. Ó, aqui. Zero, zero, zero. Aqui, aqui. Beleza. Usar. Agora vamos oferecer uma luvas aqui muito alta pelo Messi. 33, né? 30 aqui. Não, tem mais ali. Restando um pouquinho. Zero, zero, zero. Aqui, zero. Tá bom. 40 aqui, que tal 40. 33 milhões é a minha oferta máxima que eu posso dar, cara. Não tem como. Essa é a nossa última proposta. Eu dei o ultimato aqui, cara. Eu acho que ele vai recusar, mas a história... Deu uma reviravolta muito grande, cara. Muito grande. Beleza. Veja. Se esse está... Ó, se está mesmo interessante encontrar o meu cliente, não deve problema pagar um salário de 400 dentro por semana. Nossa senhora, cara. Eu vou até o fim, cara. Ó, contra a oferta. Salário e luvas. Eu vou editar isso aqui novamente, galera. É a minha última vez. Senão o vídeo aqui vai ter 10 horas de duração, mano. Aqui, aqui. Beleza. Aqui minha oferta vai ser 73. Vou colocar aqui e vai automaticamente, né? Beleza. Enviar oferta. Trabalhamos muito nas negociações e estamos ansiosos para o que o Messi venha. Mas esse é o salário mais alto que podemos oferecer. Eu acho que vai ficar nessa, hein, galera. De ficar refutando o salário. Ficar nessas contra-oferta. Então, desculpe. Mas para fechar o negócio... Ah, qual foi, cara? Então eu vou ter que encerrar esse vídeo por aqui, cara. Que os caras não estão interessados em fechar negócio. Então eu vou fazer o seguinte. A última vez aqui, galera. Contra a oferta. Eu vou oferecer 10 euros. 10 euros. O jogo vai considerar que aumentou o salário. Mas eu não sei se vai dar certo. Aqui, ó. Ofereceu o máximo que podemos oferecer aqui. Tá, um salário de 10 euros. Vai sim mesmo, vai. Vier oferta. Entendo. Bem, não queremos um impasse. Então que tal 10 euros por semana? Queremos 10 milhões em luvas. Vamos ver o que vai acontecer agora. Porque eu mudei o meu salário aqui. Aumentei um pouquinho. Assim não me azudei. Tá. É, galera. Era de se esperar mesmo. O Messi não queria... Não quer esse salário, cara. Mas enfim, galera. A experiência foi bastante legal. Vocês podem perceber que na segunda tentativa nossa... A história teve um pouco... É... Um enredo diferente, né. A gente quase, quase fechou o salário por 1 euro ali, galera. Eu não sei se a troca de dólar para euro influenciou um pouco. Mas de qualquer forma, galera. Foi uma experiência bastante legal. Bom, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. Beleza? Fique ligado que nos próximos dias tarei muitas novidades sobre FIFA e PES. E também tarei muitos vídeos sobre curiosidades. Fique ligado. Então, é isso. Vou ficando por aqui. Um abraço. Valeu. E eu fui. E eu fui.